Ela é muito antiga, essa ação no Brasil. É aquela história, sabe quem eu sou? Isso é velho no Brasil. Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? E tem outra, quando o filhinho, o playboy, sabe quem eu sou filho? Aí eu já vi policial dar resposta. Não, o problema do DNA é no problema do ratinho, aqui é habilitação, bora, barfombe, né? Isso continua no Brasil, funciona até hoje. Você sabe com quem está falando? Eu conheço o prefeito, eu ligo para ele agora. Eu ligo para o governador agora e você vai, sabe aonde? Você vai trabalhar no quinto dos infernos. Tem muita gente, isso é tão comum. A mulher, coitada, com medo, não denunciou o marido. Isso também é velho. Mas só que eu entendi uma vez, entendi errado, né? Que não precisava a mulher prestar queixa. Se há agressão, a mulher não precisa fazer queixa, não. Eu entendi dessa forma. A vizinhança ligou, tem uma mulher apanhando aqui. Chega lá, não estou não. Eu não estou não. Esse olho inchadão foi a vassoura que bateu aqui. Então, ela voltou para dentro de casa com ele. E a desculpa dele foi a mais bonita. Gente, eu posso ver a desculpa dele? Não, me partiu o coração. Deixa eu ver o coração. Por favor. Pode ser, Liz. Por favor. Olha, é de partir o coração. Esse homem está realmente arrependido. Ele está com o coração, coração, coração vertido. Coração. Pobre coração. Que necessita de ilusão. Pobre coração. Que lhe enche de amargura. Que lhe dera ser um peixe. Ouçam, vejam a desculpa do empresário. Que ganha 300 mil reais por mês. Todos sabem que eu estive envolvido em uma polêmica com a polícia recentemente. E assim, eu não estou aqui para me eximar das minhas responsabilidades. Mas eu gostaria aqui de pedir desculpas aos policiais que estiveram em casa. A policial que esteve lá em casa. A todos aqueles que eu ofrendi. Porque nada justifica aquela atitude que eu tive. Mas eu estava na minha casa. Eu estou, sim, em tratamento psiquiátrico. Eu estava naquele momento sobre efeito de álcool. Sobre efeito de remédio. E aquilo realmente me transformou. Me transtornou a cabeça. E eu agi de uma maneira injustificável. Como eu nunca deveria ter agido e ter falado. Eu queria lembrar o senhor. O senhor não está dando entrevista para a TV Globo, não. Pode tirar a máscara. Porque na hora que o senhor agrediu os policiais. E agrediu a sua mulher. O senhor estava sem máscara, não foi? Sim. Agora, para gravar o vídeo, para ninguém... Eita, eu sei quem é. Mas não vai dar para esconder, não. Esta careca, a polícia acha até no inferno. Aí, na hora de gravar o vídeo, ele botou a máscara. Olha, eu estou sob tratamento. Olha, olha. No instante, lembrou de botar a máscara? Não é? Você não está dando entrevista para a Globo, não. Só funcionando na Globo isso aí. Viu? Pode tirar. Ei. Ele disse que está fazendo um tratamento médico. Ei. Ele disse que é um tratamento psiquiátrico. Ei. Aí ele disse que toma remédio, taja preta, com cachaça. Aí fica doidão. Aí já não dá, né? É uma mistura realmente bombástica, né? Aí pronto, quando ele bebe, ele bate na mulher, na filha, e escolhendo a polícia, chama o secretário da prefeitura, que é amigo dele, e ainda joga para cima 300 mil conto por meio. Ei, eu imagino como o senhor deve tratar os seus funcionários. Eu imagino o chicote na mão. Porque brasileiro, nós somos descendentes de escravos. E a gente engole muito essas coisas aí. A gente engole muito ainda. Sabe, ainda tem muito empregada doméstica que se humilha, que aguenta a situação. Tira esse pi do meu ouvido, pelo amor de Deus, tá bom. Só pi, 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 pi. Oxi. Já foi, tira a matéria. Tem muita empregada doméstica que vive calada ou bilhada porque precisa daquele emprego. E tem dona de casa que se acha a rainha da Inglaterra. Nem ela trata assim os seus funcionários. É com educação, com gentileza. Tem muita patrua que só não tem um chicote em casa porque sabe que dá cadeia. Mas se pudesse bater nas costas do empregado... Cadê? Isso aqui tá sujo? Esse tempo mudou. Mas as pessoas ainda, ainda ficam presas à escravidão do Brasil colônia. 500 anos lá atrás. 500 anos. Imagina esse cara com os desempregados dele. Eu fico imaginando. Deve ser um patrão tão carinhoso. Isso deve ser tão bondoso. Isso na confraternização da empresa, ele deve dar de presente num amigo secreto. Até tapa na cara do funcionário. Você ganhou, não tapa. Acabou, deixa eu ser safado. Tame na cara. Não beba mais, não. Não misture com remédio, não. E outra coisa. Se o senhor realmente tá fazendo um tratamento psiquiátrico, tomou cachaça com remédio, eu digo que o senhor tá doido se subir num posto aí em Alphavilla. Que os postos é lindo. Suba num posto aí em Alphavilla e se agarra no transformador de energia. Chovendo. Aí eu digo que o senhor tá doido. Aí eu digo que a cachaça e o remédio que o senhor tá tomando realmente endoidou a cabeça do senhor. Mas essa desculpa aí, o senhor tá com medo é da polícia. O senhor tá com medo é da polícia. Dentro de Alphavilla o senhor manda. Mas lá fora... Eu tô doido. Eu tô doido. Eu tô doido. Eu tô doido. Ah, então... Você tá novinha, você tá novinha, você tá novinha. Tchau.